Muito bom dia, querido ouvinte. Deus abençoe você. E quando alguém chegar pra você e dizer assim, você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai dizer, eu renuncio a todo mal. É isso mesmo. Eu estou com Jesus Cristo, eu sou de Jesus Cristo e com Jesus Cristo eu vou conseguir tudo. Porque a palavra de Deus diz, tudo e tudo é tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Diz a palavra a respeito de Jesus que todo o povo queria tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos. Todo o povo procurava tocar, somente tocar no Senhor Jesus. Isso é lindo, né? Como seria bom se todos aqueles que estão doentes somente tocassem em nós e ficassem curados. Mas quem somos nós? Sozinho não somos nada. Mas com Jesus somos capazes de tudo, sim. Nós podemos ser como Jesus. Podemos e devemos ser, porque Jesus Cristo nos diz, olha, está vendo o que eu estou fazendo? As maravilhas que estão sendo realizadas? Vocês poderão fazer isso e muito mais em meu nome, porque é no meu nome que vocês irão fazer tudo isso. Essa palavra Jesus pronunciou aos apóstolos e hoje ele nos diz, tudo é possível àquele que crê. Nesta manhã de hoje eu quero dizer para você que realmente tudo é possível àquele que crê. Acredite. Confie no Senhor. Porque nesta manhã, esta benção especial de hoje é para você ser tocado por Jesus e ser curado por Ele. Deus te abençoe rica e abundantemente, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.